Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robs, mas não deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou dar uma olhadinha aqui em qual Warframe está disponível aqui no circuito. Lembrando, estou na minha continha aqui, MySea Zero, o que acontece com MySea Zero, gente? Eu não tenho acesso, além de não ter acesso a alguns mapas, eu não tenho acesso a todos os mods de sindicato. Se eu vim aqui na minha maquininha, então os mods sindicato é só a partir da MySea 3. O que seria isso? São os mods que vão melhorar um pouquinho o desempenho de certos Warframes, beleza? Então vamos vir aqui, vou dar uma clicadinha aqui, e tem aqui no circuito. Então o que aconteceu? Como eu já fiz a experiência de dúvida, fiz a jornada, liberou o circuito. O que acontece aqui? Temos Lock, Mag e Rino. Eu lembro, está assim de cabeça, que tem um mod interessante da Mag que ajuda a puxar os itens. Talvez eu usaria isso daqui. Vamos dar uma olhadinha, onde que farma Lock, Mag e Rino? Qual que seria mais chato de farmar, e qual que eu acho que daria uma dica se fosse farmar hoje, a partir do zero, né? Vamos lá. Seguinte, vamos ver aqui, por ordem alfabética, vamos ver o Lock, 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 Lock aqui. Não, tem a Mag, né? Não, o Lock é a Mag, vamos ver o Lock primeiro, tá? O Lock é uma missãozinha, matar as hienas em Netuno. Não é de boa, gente. Netuno, hiena, é fácil, tá? Então, em média, aqui, a cada quatro, ver se você vai matar ali, vai ter a chance, tá vendo? Aqui, eu dropo a parte. Então, vamos ver a Mag. Mag, missõezinhas também do 15 de 16 aqui. Missão de Phobos, matar o Sargento lá. Também é de boa. E o Rino? O Rino, o Rino, o Rino, cadê o Rino aqui, ó? Qual que é a do Rino também? Temos a missãozinha aqui de assassinato em Vênus, Jacal. Também é de boa. Qual que seria o mais útil? Então, vamos ver aqui qual é o mais útil aqui, que vou estar jogando bastante. Seguinte, quando a gente começa a jogar Warframe, você tem a opção de escolher a Mag, beleza? O Rino, confesso que o Rino vai ser o mais útil, mais tanque para você. Então, se eu fosse começar a jogar e não tivesse o Rino, faz questão aqui de formar o seu Rino, beleza? Mas, no caso aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, ó. Para mim, sabe o que vai ser interessante para mim aqui? Vai ser os mods que estão na Mag, tá? Então, eu vou estar escolhendo aqui a Mag para estar jogando aqui, tá? Com relação, eu quero ver qual tipo de mod vai vir nela. Tá vendo aqui, ó? Na missãozinha, tá? Você vai conseguir aqui o Neurovisor, o Chassis, o Sistema para montar a sua Mag. Mas, o importante para mim também são os mods do Sindicato dela. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui, ó. Aplicação Crush. A habilidade Crush receberá 50% de velocidade de configuração. É, não era aquele mod que eu queria, tá? Mas, eu vou fazer toda essa missãozinha aqui para também pegar o Arcane. Cura Arcana. Também interessante, tá? Mas, não é aquela. Eu achei que fosse vir um outro mod, tá? Mas, vou aproveitar aqui, já farmar um pouquinho aqui dentro de Duvere e pegar essa aqui completinho. Mas, já fica com o modzinho na Mag. Falou, gente? Aproveita aí. Você tem aí uma semana, tá? Para estar pegando treinados em cinco dias hoje, né? Você tem até domingo para estar farmando aí. Eu aconselho você aí, que você vai mais jogar, que é muito tanque, ajuda bastante a missões. É você estar farmando o Rino. Falou? Até o próximo vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Vídeo curtinho. Mas, aproveitando que você está aqui, né? Queria te convidar também. Ah, você pode participar nas nossas livezinhas. Aqui, ó. A partir das... Das... Desculpa, aqui. Aqui é uma live que a gente faz simultânea também, ó. O que acontece, gente? Pelo menos, o pessoal fala, nossa, mas a sua live tem tanto comercial? Tem, porque o nosso canal aqui, né? Tem uma live simultânea. Tanto na Twitch, quanto na The Live, que é o caso aqui. Twitch com trovo e assim vai, tá? Mas, sempre vai ter uma livezinha simultânea, onde não tem nenhum comercial. Mas aí, se você quiser aproveitar, né? Não só ajudar o canal com os comerciais. E também, você pode estar aqui, ó. Tirando dúvida. Tem sorteios, tá? Então, na Twitch, a partir das oito horas. Tem sorteios diários. Você junta a moedinha. Aí vai jogando para a gente. E também tem clã, se você quiser, tá? E a gente vai estar jogando junto aí, a partir das oito horas. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais, valeu. E sempre tem live simultânea. É Twitch com trovo? Twitch com The Live? Twitch com Kik? E aí? Twitch com YouTube? E aí vai, falou? Deixa o like no vídeo. Até mais, valeu. Tchau. Tchau, você na live, hein? A partir das oito horas. Tchau.